Música Sexta-feira, 8 de novembro. O Jornal do Meio Dia começa agora, com as principais notícias e informações culturais da cidade. No último fim de semana, a Sala Palma de Ovo recebeu o quarto festival Cael em Sena. Ao todo foram exibidas seis peças teatrais, O Rei do Mundo, Branca de Nego e Sete Anões, A Bela e a Fera, Encantada, Mulão e O Alto da Compadecida. Os espetáculos foram interpretados pelos alunos do Cael, Centro de Artes, Educação e Lazer, dirigido pelo ator e professor de teatro Renato Bispo. E também no último sábado, na Sala Giuseppe Verde, tivemos o Fetiche Models Fashion Show. Durante o desfile promovido pela Fetiche Models, foram lançadas as coleções de novos estilistas, marcas consagradas e lojas regionais, apresentando as tendências para o verão 2020. O evento contou com a participação do casting da agência, com cerca de 50 modelos, entre New Faces e Tops internacionais. E nesta sexta-feira, às 20 horas, a Sala Giuseppe Verde, ocorre a abertura da exposição 100 Anos de Brasital, um século de histórias que abrigam a nossa formação e a diversidade de nossa agenda. A exposição aborda histórias da lendária Brasital através do acervo do museu e poderá ser apreciada até o próximo domingo, 17 de novembro. E amanhã, às 9 horas, haverá uma visita às antigas instalações da Brasital, atualmente ocupadas pelo Seusco e Cruzeiro do Sul. E à tarde, a partir das 14 horas, na Sala Giuseppe Verde, ocorrerá o encontro Memória e Identidade, baseado em trabalhos acadêmicos de Anicleide Zechini e Sônia Aparecida Dallavecchia Maestrella. E a Sala Palma de Ouro recebe, neste sábado e domingo, às 20 horas, o balé clássico de repertório Gisele, com a Escola de Dança Balé Viviane Guerreiro. A superprodução do balé romântico será encenada por mais de 180 participantes, entre atores e bailarinas. Os ingressos custam R$ 35,00, preço promocional. Nesta semana, a Secretaria da Cultura divulgou a relação dos 100 finalistas do Prêmio Montonê de Poesia. A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de novembro, sábado, às 16 horas, na Biblioteca Municipal. E a Zé Filhos Companhia de Teatro foi selecionada para o Festival de Teatro de Alharuama, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia Saudense vai representar a cidade e a região de Sorocaba, neste festival, com a peça O Doente Imaginário. E vamos agora para a agenda dos bailes deste final de semana, que começa já na noite desta sexta-feira, com o Jantar Dançante, no Grupo Renascer da Terceira Idade, que será abrilhantado por Marcos Fran e Banda. Amanhã, sábado, o baile do Clube Saltenso da Melhor Idade será animado pela banda Dennis e João Martins. E a banda Vado Negre será a atração do baile do Clube dos Casados, também na noite do sábado, a partir das 21 horas. E no domingo à tarde, no Parque do Lago, acontecerá o show Universitário e Modão, com a dupla Johnny e Santiago, a partir das 15 horas. E para fechar a noite do domingo, o baile do Clube dos Aposentados será animado pela banda Ruano e Reno. Acompanhe agora a programação de cinema, até 13 de novembro, na Galeria Shopping Salto, Cine Plaza e Tour, Shopping Jaraguá e Polo em Indaiatuga. Na sala da Galeria Shopping Salto, prossegue a exibição de Malévola, Dona do Mal, com Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. As sessões acontecem diariamente às 15h30, 18h40 e 21h10. Já no Cine Plaza em Tu, Jaraguá e Polo Shopping em Indaiatuga, estão em cartaz as seguintes produções. Doutor Sono, Link Perdido, Parasita, A Música da Minha Vida, As Loucuras de Rose, A Família Adalas, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, Malévola Dona do Mal e Coringa. Por hoje é só. Estas e muito mais notícias você encontra na edição impressa do Jornal Taperá, de amanhã, sábado, 9 de novembro, em todas as bancas da cidade. Boa tarde e bom fim de semana a todos.